oi oi gente bom dia bom dia com muita alegria pra você sejam bem-vindos ao nosso tudo de bom nesta manhã de quinta-feira tava nublado tá nublado ainda tá o tempo né aquele tempo eu sol tá querendo sair mas o que importa é alegria no nosso coração que esse sol brilhe dentro de você todos os dias brigada pela companhia de segunda a sexta-feira 11 da manhã eu e você você e eu aqui juntinhos o nosso tudo de bom então chega mais lembrando que estamos ao vivo também pelo facebook mandar um beijo para o aniversariante do dia eduardo que aqui já sentiu filho da edivânia o meu beijo raissa maria silva maria betânia silvana um beijo especial também pra vocês que nos acompanham pelo facebook nas redes sociais tudo de bom underline a ele na tela pra você seguir tirar foto marca a gente dizer que tá acompanhando oi monique tô te vendo tô te acompanhando quero te ver vai me seguindo também aqui meu instagram pra você seguir curtir pra gente ser amigo e compartilhar aquele conteúdo exclusivo monique freitas fechado então tá bom se liga que tem muita coisa hoje no tudo de bom pra você e hoje no tudo de bom tem bate papo com o fotógrafo alagoano que ganhou o prêmio do eu país com autorretratos sobre a pandemia na periferia de maceió no quadro mundo pet vamos ver que o universo animal só vem com novidades tem a história da ilka que deu início a um negócio desenhando roupinhas para os pets também tem o nosso giro da web com as principais notícias do dia isso e muito mais do tudo de bom que está e a gente já começa hoje se atualizando com o nosso giro da web os fatos que deram o que falar você só vê aqui então roda a vinheta vamos bar de babado viu agora no gingado gente vamos falar de novo da família ex né ex-família lima se é que podemos falar assim é o seguinte na tela aqui ó o ex-casal com seus filhos a gente veio atualizar o papo pra vocês calma aí via segura gustavo lima se pronunciou sobre o fim do casamento isso foi ontem né e no fizinho da manhã assim a gente tinha que passar hoje pra você diferente do que a mulher disse a andressa soita a ex mulher falou o cantor informou que tentou de tudo para salvar o matrimônio de tudo ele destacou que nada acontece de um dia para o outro que o casamento pode ter acabado mas o respeito e o carinho continuam concordo com você gustavo lima e segundo ele a andressa é a mulher mais importante da vida dele porque a mãe dos filhos né e criar os filhos ele falou é a prioridade para eles em primeiro lugar tem vídeo da fala do gustavo lima na tela vamos ver o que esse homem falou meu deus do céu eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer do jeito que a gente imagina do jeito que poderia ser eu vou deixar bem claro tudo que está acontecendo na minha vida é algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia nada acontece de um dia para o outro casamento pode ter acabado mas a admiração o carinho respeito continua a andressa faz parte da minha vida da minha história do meu futuro ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos e criar os nossos filhos é a nossa prioridade eu não estava feliz vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento não está sendo fácil pois separação gera sofrimento afinal nós somos seres humanos mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos a verdade é uma só qualquer julgamento maldoso qualquer fofoca por aí não é verdade não procede eu não fujo das minhas responsabilidades isso nada vai mudar isso nada vai mudar eu fico meio passada né gente porque era o casal perfeito a família perfeita eu quero sua opinião sua opinião onde no facebook que eu tô aqui de olho nos comentários então diga aí você acha que realmente é é houve o desgaste ou o Gustavo Lima pegou a andressa suíte de surpresa e do nada tava tudo bem e ele disse ó basta não quero mais não dá pra mim já deu e vida que segue ou não ou houve um desgaste a gente tá difícil mas vamos acompanhando o que a gente deseja é felicidade né individual para cada um beleza e vida que o que que segue simbora olha falando em casamento a gente vai continuar com esse tema porque um homem casado eu vou rir de uma coisa da gente um homem casado foi pego em flagrante por sua esposa mãe dos seus filhos nesse último domingo domingo segunda foi domingo casando com outra mulher gente isso na zâmbia isso virou viralizou na internet a gente tinha que mostrar pra vocês ó rodo vai rodando um vídeo aí pra falar sobre isso olha a cerimônia né dentro de uma igreja foi registrada pelos convidados tá imagem na tela pra vocês aí né ele ela entra dizendo esse é meu marido é o pai dos meus filhos ele saiu de casa de manhã disse que disse a mulher que tinha saído da cidade a serviço isso é ela aí ó escraxando mesmo e falando a verdade ele disse que saiu para trabalhar na verdade estava em uma igreja se casando com outra será que na zâmbia existe essa questão de ser bígamo não é eu fico me perguntando se existe ou não a mulher foi informada por vizinhos que seu marido estava prestes a se casar com outra né ela correu até a igreja com seus filhos interrompeu a cerimônia bateu boca bateu cabelo tem áudio esse vídeo pessoal solta aí o trechinho o trechinho pra gente ver o bafafá na zâmbia na angola fala português gente o noivo né o noivo que já era casado foi levado à delegacia onde foi mantido por algumas horas é provável que ele seja acusado de bigamia o crime de casar se né com alguém já sendo casado com outra pessoa não pode não pessoal certo ele pode pegar até sete anos de prisão meu lindo tem gente separando ele não ele quer casar duas vezes tá entendendo olha mais informações para você sem comentários mais informações e de completo na nossa página no instagram da tv ponta verde e olha para fechar o nosso giro da web de hoje nós trazemos um caso que aconteceu ontem na polônia já quero imagens na tela por favor a maior bomba da segunda guerra mundial explodiu debaixo d'água enquanto mergulhadores da marinha da polônia é tentavam desativá-la já quero informações tá gente sobre essas pessoas que estavam lá no vídeo divulgado pela agência né reuters é possível observar que a explosão foi tão forte mas tão forte que as aves voaram assustadas olha aí né as imagens a bomba chamada de tall boy né conhecida por terremoto foi lançada pela força aérea britânica durante a segunda guerra mundial ela tem ela tinha cerca de seis metros de comprimento e pesava mais de cinco toneladas incluindo duas toneladas de explosivos e por motivo de segurança setecentos e cinquenta pessoas foram evacuadas do local e felizmente eu quero essa confirmação produção ninguém ficou ferido ninguém ficou ferido e os mergulhadores eles estavam debaixo d'água e sobreviveram felizmente incrível né não era o dia mesmo não era mesmo o dia deles olha aí a imagem gente do céu bem forte né essa imagem incrível a gente vai seguindo o nosso tudo de bom nosso giro da web fica por aqui semana que vem tem mais porque agora é hora de bate papo então vem comigo pessoal olha falar com ele que é fotógrafo pernambucano mas mora aqui em alagoas há mais de 20 anos então tá meio que uma misturinha né ele ganhou o prêmio do eu país que é o jornal europeu foi destaque na edição brasileira do jornal um dos mais respeitados do mundo e com suas fotografias né com autorretratos sobre a pandemia que retratam a periferia nesse período aqui em maceio bate papo é com ele roger silva bem vindo roger tudo bem tudo bem monique obrigado bom dia pra você viu meu querido pra você também olha pessoal de casa diz mas nossa como é que ele retratou né é a pandemia se tava estávamos enclausurados em casa né você foi vencedor da micro bolsa de foto jornalismo a covid-19 nas periferias do brasil não é isso mesmo conta pra gente aí esse mistério tem um mistério aí né então fui vencedor desse certame que contou com 135 inscritos do brasil todo que seria retratar a pandemia é na ótica periférica né como é que as pessoas estavam lidando com o coronavírus na periferia e como eu não podia sair né tendo toda aquela larga de não poder sair a oms dizendo a todo momento que a gente tem que ficar em casa eu pensei desenvolver se esse projeto dentro da minha casa com autorretratos então gente pra vocês entenderem o projeto aconteceu tanto é que ele foi destaque agora tudo foi retratado dentro de casa então você não foi a campo em momento algum nenhum momento foi a campo gente que criatividade e aí o que aconteceu com você e pra vir essa inspiração roger me conta então monique eu sou sou criado na periferia sou da periferia né então desde sempre eu conheço a história da periferia por ver na periferia e foi pensando nessas questões periféricas e também vendo a todo momento os noticiários e a população periférica sendo atingida de forma assim sofreu demais isso foi que eu comecei a desenvolver pensar por que não fazer um ensaio que eu possa retratar de alguma maneira simbólica a essas dores esses problemas que a periferia passa temos fotos vamos soltando algumas fotos que eu quero ver quero que você de casa veja olha essas fotos tá gente são alguns trabalhos né não são esse do projeto na verdade separa aí alguns tá disponível do projeto eu acho que eu enviei do projeto foi separa aí por favor que eu quero dar as fotos do projeto tá gente essa aí são outros trabalhos do fotógrafo não é isso isso é foi no início da minha carreira essas fotos nostalgia né pra você recordar gente que foto forte né retratando também de certa forma né é as pessoas que estão aí à margem da sociedade justamente é meu olhar sempre se volta muito para essas questões legal me fala uma coisa é você já teve também né suas fotografias premiadas em outros âmbitos em outras situações sim sim inclusive a primeira que passou que é no elevado do do cepa ela foi capa da revista graciliano ramos edição comemorativa de 200 anos de alagoas foi meio que um marco da minha carreira porque foi a partir dessa fotografia que eu comecei a enxergar que que as minhas fotos tinham potencial né que a gente precisa sempre de alguém legitimando porque você começou muito jovem né ainda com 12 anos mas o estalo veio depois mais na adolescência é não eu comecei com 12 aí fotografei por um tempo mas aí meu pai faleceu e eu tive que tomar conta da minha família deixei a fotografia do lado quando eu entrei na universidade 2013 foi que voltou o desejo de fotografar e veio com muita força né quando tá na gente né a coisa acontece é você tá feliz pelo reconhecimento eu queria que você falasse é sobre essa essa premiação mas um pouquinho pra gente enquanto a gente separa as fotos porque é algo assim eu país né é um jornal europeu reconhecidíssimo e que legal é fala um pouquinho pra gente sobre essa premiação teve o valor em dinheiro mas o reconhecimento é o que vale mais na verdade então monique é eu me pergunto sobre essa questão eu fico é analisando tudo que aconteceu e que está acontecendo na minha vida né depois de um prêmio tô muito feliz sim eu acho que é uma realização na minha vida porque a gente que batalha para ser reconhecido né em âmbito nacional e você tem uma premiação que ela tem uma visibilidade até fora do Brasil é muito importante depois dessa premiação eu comecei a refletir muito sobre a minha carreira e agradecer também por ter conseguido alcançar isso né já que foi uma disputa muito acirrada foram o Brasil inteiro né foram fotógrafos do Brasil inteiro você tem noção de quantos concorrentes? 135 concorrentes teve gente que foi a campo? teve inclusive saiu um livro agora né pela artisã que é uma das que desenvolveu o certame que se chama periferia que são com os quatro primeiros vencedores né eu e os outros três e os outros três todas as fotografias foram da periferia só a minha que foi subjetiva né o exército, a criatividade foi em casa, alto retrato acho que foi isso que fez com que eu vencesse né eu não levar o óbvio trazer uma outra leitura dessa realidade que é muito complexa né não é só... demais é muito... pra você falar sobre a periferia tem várias coisas que você pode fazer Roger me conta uma coisa quem quiser dar uma olhada no teu material como é que faz pra te achar no mundo virtual? então eu estou no instagram né como a maioria do pessoal está conta ai pra gente, coloca ai na tela pessoal o instagram dele todo meu trabalho desde 2013 se encontra lá no instagram e quem quiser acompanhar vai ser um prazer e uma honra ter vocês lá comigo pra poder compartilhar tem as fotografias inclusive desse projeto? todas as fotografias inclusive no instagram no instagram? a pessoa então dá pra abrir o instagram hein quero mostrar essas fotos o banzo está lá no instagram sim olha são vários prêmios eu acho assim, esse prêmio vem não só para o estado de Alagoas para o seu estado natal que é Pernambuco mas sim para o Brasil onde mostra é a arte de uma forma tão linda porque olha só você retratar a periferia dentro de casa você tem que ter essa vivência né eu vou te fazer uma pergunta qual foi o estalo que veio na sua cabeça na hora de montar essas fotos já que você não estava no local sim então o estalo ele aconteceu com a primeira vítima né do coronavírus aqui no Brasil foi no Rio uma empregada doméstica que morreu contaminada pelos patrões e minha mãe é empregada doméstica e a partir desse momento eu resolvi fazer alguma coisa para falar sobre essas questões né porque eu fiquei muito em pânico em imaginar que minha mãe também poderia morrer trabalhando sabe desenvolvendo a função dela e aí de repente é eu digo não vou fazer alguma coisa vou fazer alguma coisa olha na tela a gente conseguiu colocar por favor gente é vai vai descendo aí para a gente mostrar qual foto embaixo que é que retrata inclusive essa aqui não é banzo é o banzo é esse aqui essa aqui banzo mas tem a série dela em toda embaixo essa da máscara já está retratando isso isso aí já é uma das primeiras fotografias que eu postei do projeto banzo né é o nome dessa fotografia é banzo sim covardes nunca banzo sim covarde nunca covarde nunca a do lado amei também essa fotografia do lado banzo tá você né com banzo é com banzo com o quadro que já é o mais recente para quem não sabe em casa o que é banzo então banzo é o que é banzo é banzo na verdade foi fruto de uma pesquisa esse nome porque eu queria como eu estava querendo falar sobre essas tristezas e essas dores da periferia tem tudo a ver tem tudo a ver e aí foi pensando nessas questões que eu coloquei também e tem ali um álbum periferia também retrata esse projeto esse seu último projeto só vai gente no comecinho do instagram no comecinho do instagram tem ali periferia esse é o livro que saiu depois da é tem como as pessoas adquirirem também infelizmente ele foi feito poucas unidades e acabou que pena acabou todos nem virtual nem virtual então só pelas fotos mesmo foi só pelas fotos roger silva muito obrigada trabalho eu estou encantada com a sua criatividade é arte né um artista obrigada pela presença e volte mais vezes eu que agradeço a você agradeço a todo mundo aqui as câmeras todo o programa pela oportunidade quero dizer que eu estou muito feliz por ter sido convidado por você e muito feliz por ter conhecido você também obrigado obrigada fico muito feliz e acessem o instagram tá pra ver né de pertinho as fotos analisar porque estão demais pessoal daqui a pouquinho depois do intervalo tem nosso quadro mundo pet vamos ver que o universo animal só vem com novidades tem uma história linda da ilka que iniciou um negócio desenhando roupinhas para os pets e hoje também tem início a nossa série laços da vida em relação ao outubro rosa volto já já te espero estamos de volta tá curtindo nosso tudo de bom então que bom que massa peço para você ir no facebook mandar aquele beijo para quem você quer certo muita gente acompanha a gente aqui e quem mais marcio vitor fátima elizângela tammy maria betania super beijo na tela instagram do tudo de bom e o instagram da apresentadora que merece o que seguidores né segue a gente para ter conteúdo exclusivo fotos bastidores vídeos e muito muito mais para vocês fechado obrigada pela companhia sempre de segunda a sexta-feira nosso tudo de bom na telinha da tv ponta verde pessoal recado então vem comigo olha eu adoro adoro demais dar dicas que atendem a todos os gostos e necessidades a de hoje é se sua receita pede requeijão exija o requeijão olha bom leite cremoso e delicioso em todas as versões ó são três aliás é tanta variedade de produtos doces e salgados né gente que para conhecer tudo tem que curtir a página né curta bom leite no facebook siga bom leite oficial no instagram para ter acesso a tudo a todos os produtos sua família vai amar demais as receitinhas bom leite há 30 anos bom dia com bom leite e hoje nós damos início ao projeto laços da vida gente uma série de reportagens especiais onde especialistas e pacientes contam suas experiências com o câncer de mama sobre o câncer de mama na primeira matéria nós vamos fazer um panorama geral da doença no estado e revelar dados alarmantes que mostram a falta de acesso da mulher brasileira aos exames básicos da prevenção vamos ver laços da vida laços da vida oferecimento alfa curativos especializada em curativos especiais prevenção e tratamento de feridas há 12 anos josimeire retirou a mama direita ao descobrir um câncer depois da cirurgia a descoberta de uma metástase no fígado levou a enfermeira a fazer um tratamento contínuo as quimioterapias não desanimam a paciente que só pensa em se cuidar continuo cuidando agora mais atenção e a gente passa a valorizar mais a vida né às vezes é necessário uma pancada assim diferente para você dar mais valor à vida dados do instituto nacional do câncer revelam que 66 mil novos casos de câncer de mama surgem por ano no brasil desse total 15 mil mulheres perdem a vida por causa da doença o motivo segundo especialistas é a falta de prevenção um levantamento feito pela femama revela que 27 por cento das brasileiras com mais de 50 anos nunca fizeram uma mamografia na vida a federação das instituições de apoio ao câncer de mama do brasil também revela que 46 por cento das mulheres com mais de 50 anos não fazem mamografia anualmente as mulheres morrem de câncer de mama porque não faz a detecção precoce então quando as mulheres detectam elas já estão com a doença avançada com a doença em outros órgãos a doença está fora da mama e aí é difícil controle e um sofrimento é incalculável este mês é lembrado como outubro rosa para chamar a atenção das mulheres de que a prevenção é o melhor remédio contra o câncer de mama a prevenção ela ela deve ser feita com exame clínico das mamas e a mamografia existe uma diferença entre exame clínico das mamas e autoexame o exame clínico é o exame feito pelo médico pelo clínico pelo ginecologista pelo oncologista por qualquer médico é um exame que você detecta a lesão mamária talvez no estágio mais inicial e associado a uma suspeita uma mamografia que é feita na idade inferior é superior a 35 anos a cada ano e entre 40 e 60 anos a cada dois anos e a partir disso anualmente de novo laços da vida oferecimento alfa curativos especializada em curativos especiais prevenção e tratamento de feridas muito bem durante todo mês vai ter reportagem especial para você mulher e público em geral para gente se conscientizar mesmo e olha no quadro mundo pet de hoje vamos ver que o universo animal só vem com novidades tem a história da iuca que deu início a um negócio desenhando roupinhas para os pets deu super certo e a gente mostra agora para você os pets entraram definitivamente no mundo da moda quem tem um cãozinho de estimação faz questão de arrumá-lo como se fosse um filho os machos arrasam de camisa com gravata borboleta as fêmeas ficam fofas de laço e arrasam de vestido por onde passam e tem até pet que faz penteados é o caso da lori esta shih tzu de um ano até o rabo dela foi tingido na cor dos acessórios a mãe conta que a filha chega a dormir na hora de fazer os penteados e adora sair toda perua todo dia a gente tem aquele cuidado de arrumar tudo os acessórios é sempre assim o rabinho combinando com os acessórios todo dia tem aquela rotina de cuidado de acessórios não sai se não tiver um look sempre com o look na moda ela usa sempre petices e assim a gente tem cuidado e o problema maior com ela até em relação a esse cuidado de beleza é quando ela dorme para fazer esse penteado que ela fica tão relaxada que ela já criou esse hábito nessa rotina que ela fica tão relaxada que às vezes ela acaba dormindo há 3 anos Ilka começou a desenhar roupinhas para pet na época ela tinha ganhado um cachorro mas não encontrava modelos que gostava foi aí que teve a ideia de criar modelitos para cães eu ganhei a Ayla que é a minha primeira filha de 4 patas e eu queria fazer o enxoval dela assim o melhor possível como filha mesmo então eu percorri a cidade toda procurando roupas que fossem confortáveis que fossem bonitas e que tivessem preço justo e aí eu não encontrava nada até que eu digo sempre que Deus ele me deu a ideia de criar as próprias roupas da Ayla e aí isso se tornou um negócio o negócio cresceu e hoje ela tem 3 costureiras que executam as ideias que a empresária coloca no papel eu faço toda a parte de criação essa criação ela é feita com pesquisas né eu passo um bom tempo nas pesquisas vendo as tendências vendo o que o mercado tem para oferecer mas em especial eu sempre foco no que o cliente o tutor está precisando para melhorar a qualidade de vida do pet além das roupinhas ela também cria acessórios como coleiras lacinhos uma coisa que assim a gente acha o máximo porque facilita muito e ajuda muito ao tutor que é o tapete higiênico lavável né então acaba que ele economiza bastante e a gente ajuda a natureza também é pelo jeito a moda pet veio para ficar as roupinhas deixam os bichinhos ainda mais lindos e estilosos muito fofinhos estela nascimento ama fazer né porque ela tem a bel né a filha de quatro patas dela então ela arrebenta olha pessoal vou ficando por aqui com o nosso tudo de bom obrigada demais pela sua participação sua companhia tanto na tv ponta verde quanto também nas redes sociais tá bom super beijo amanhã a gente volta assim com a gente